Uma coisa que pegou muito nos influencers que eu tenho entrevistado ultimamente é que o conteúdo deles bombou muito nesse período de pandemia. Como é que foi para você produzir nisso? Você cresceu bastante ou você já era grande antes? Como é que foi um pouco da sua trajetória nesse meio de caminho? Porque ficamos trancados em casa, muita gente resolveu fazer conteúdo de streaming. Como é que foi um pouco você nesse contexto? Na pandemia foi o boom da minha carreira, foi onde eu cresci bastante. Foi uma fase onde muita gente ficou em casa, deu mais atenção à família, ficou mais nas partes de entretenimento. E foi onde eu acho que a maioria das coisas online, das projetos online, tudo cresceu muito. Então, eu acredito que tenha sido por isso também que o Free Fire acabou explodindo. As pessoas tiveram mais tempo livre. Então, mas foi por outros motivos também, né? Então, eu acho que foi sim da minha carreira parte da... durante o período da pandemia que ajudou, né? A crescer. Mas... Qual era o começo da pergunta mesmo? Porque eu não prestei muita dúvida. É... Se isso fez a diferença na sua carreira e uma... Ah, tá. E como é que foi produzir conteúdo nesse período? Que a gente tem... Enfim, não estamos acostumados a ficar trancados em casa quase três anos, né? Como é que foi para você trabalhar nesses termos? É, assim... Como eu tinha começado... Eu comecei o canal em 2019. No final de 2019, eu tava terminando a escola e aí eu ia começar a faculdade no outro ano. A ideia era essa, né? E meu namorado falou... Ah, vou comprar um... Ele comprou um computador pra mim, gamer, na época. Eu fiquei, garoto, você é louco. Você tá ficando maluco. Tipo, o computador tinha sido muito, muito caro. Eu falei, cara, não faz isso. Ele, não, eu vou fazer. Você é esforçado, você vai conseguir. Você vai pagar esse PC pra mim em... Ele falou, em três meses você me paga. Eu falei, cara, você tá viajando, mano. Aí ele comprou o computador e, tipo, não foi em três meses, mas eu acho que em cinco meses, assim, eu consegui pagar o computador pra ele. E eu já tava ganhando renda no canal. E isso foi no começo de 2020. E aí, bem em março, que foi meu aniversário, em março, começou a quarentena, né? Nessa época, eu pensei, mano, eu não vou conseguir fazer faculdade, porque tudo ficou muito online. E o meu canal, ele já me dava uma renda, mas não era, tipo, o que eu pensava pro futuro, sabe? E até porque eu também não tinha os números que eu tenho hoje, né? E eu também não tinha a visão que eu tenho hoje. Então, eu pensava assim, cara, isso vai... Não sei se isso vai ser um passatempo, se isso é certo. Era muito incerto na época. E aí, pra mim, foi bem confuso, porque era uma novidade pra mim o que eu tava fazendo. E aí veio a pandemia, vieram muitos conflitos, assim, né? Eu pensei, cara, o que que vai ser? E aí, como foi crescendo, eu fui falando, é isso. Eu vou focar nisso. Eu não vou fazer faculdade agora, porque eu acho que é o que vai me dar renda, o que vai me dar estabilidade financeira, né? Pros meus próximos projetos. E aí, eu foquei. Foi na pandemia, onde eu acabei tendo de ficar muito em casa, né? Por conta da quarentena. E aí, nesse foco meu, que eu acho que eu tive o meu sucesso de crescer no YouTube e dar tudo certo, né? E ainda tenho planos de fazer faculdade, mas eu acho que não agora, porque é muita coisa. E eu sou uma pessoa que não consigo focar em muitas coisas ao mesmo tempo, senão eu fico perdida.